Suílã Barreto, esposa do falecido cantor gospel Pedro Henrique, que nos deixou durante um show, abordou a tragédia nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro. A atitude da esposa do cantor emocionou os fãs, pois ela relatou sentir saudades do marido. Abre aspas, como eu te amo, meu amor. Esta foi a última vez que te vi ministrando. Estou aqui, meu amor, tentando escrever, e como sempre, faltam palavras. Onde você está para me ajudar? Como eu te amo, e sempre dizia que eu amava mais. Fecha aspas, começou a viúva. Abre aspas, queria você aqui para te encher o saco para tomar café da manhã, mesmo sabendo que você não iria tomar. Te acordar, mesmo sabendo que você não iria levantar. Só queria isso nesta manhã. Fecha aspas, completou. Tchau, tchau.